Guarda-me, senhora Dede-me, me ocorre Eu sou teu filho, escuta-me Eu sou teu filho, escuta-me Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Eu sou teu filho, escuta-me E te mi appoggerò Eu sou teu filho, abbraccia-me E per ogni mio amido A pace e il bucchero Eu sou teu filho, guariscimi Grazie a te, Signore Per questo immenso amor Siamo tuoi figli Alleluia Abba Abba, Padre Abba 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 Amém.